Você tem um plano? Você tem um plano? Você tem um plano? Para que serve um plano? Para que fazer um plano? Eu sei que me parece que faz parte da nossa tradição como brasileiros Que nós não somos muito de fazer planos A gente é meio intuitivo, intuitivo e a gente vai tocando a vida Você precisa ter um plano Nós precisamos de planos na vida Chega um momento que a gente precisa fazer um plano Chega um momento que a nossa vida não pode ser tocada mais, ser conduzida Só por conta das necessidades Porque as necessidades sempre existirão Então se a gente começa a tocar a vida Em razão de que eu dependo disso, que eu dependo daquilo A gente vai caindo numa rotina e vai deixando de viver outras possibilidades da parte de Deus Então querido irmão e irmã Chega só de intuição, né? Você as tem, eu as tenho e eu as valorizo Mas agora é tempo de mudança, é tempo de pensar em plano É tempo de pensar em plano A importância de ter um plano Para a gente tocar a nossa vida, para ter um direcionamento Para orar inclusive por aquilo Diz o provérbio, às vezes a gente pega o texto de provérbio e pensa E dá um outro rumo para ele, né? O homem pode fazer plano Aí por conta da outra parte, né? Mas a resposta certa vem dos lábios Do Senhor Aí a gente pensa assim, bom, se vem do Senhor Então, será que há necessidade de fazer plano? O que o sábio Salomão está dizendo é o seguinte Que é legítimo fazer plano É legítimo, existe a legitimidade de fazer plano Agora, quem vai dar encaminhamento, quem vai fazer com que a coisa Efetivamente seja executada Aí está nas mãos daquele que efetivamente conhece as curvas E o carro não capota com ele nas curvas Não é verdade? E ele então há de fazer as coisas Eu tenho um plano Eu penso que, de certo modo, é isso que Noemi no capítulo 3 de Ruth está falando Eu agora tenho um plano Eu tenho uma proposta e tenho um plano para que as coisas aconteçam Mas me permita, antes de ler o texto Considerar com você o seguinte Nós já vimos no capítulo 1 e 2 E eu não vou voltar a eles, pelo menos hoje Talvez em outro momento eu volte Nós já vimos a amarga providência Se cruzar com a doce providência Nós já vimos, não é verdade? O capítulo 1 meio que Você olha assim e fala Gente, a providência é carrancuda Como disse um puritano, não é? No capítulo 1 Fome, pessoas morrem Mulher chora Mulher está rancorosa, está amarga É a providência é carrancuda Deus não perdeu o controle Deus está conduzindo aquelas coisas Trágicas Que machucam Mas de repente A doce providência também Cruza com a amarga providência Deus alcança Deus levanta o rosto Deus se lembra Deus faz um milagre A colheta é abundante É farta É a providência de Deus Se cruzando Em algum momento A gente fica sem entender muito bem O que está acontecendo E de repente a gente é surpreendido Pelo Senhor, nosso Deus E agora Noemi Ela consegue ver a bondade de Deus Ela consegue ver que a mão de Deus Está no controle da história De todas aquelas coisas Isso não é maravilhoso? Perceber isso Ver esse testemunho e falar Gente, será que isso também tem a ver comigo? Com a minha própria história? Com as dores que eu sinto? Com as tragédias que eu enfrento? Com essas coisas que eu não tive controle? E de repente elas aconteceram E de repente você vê o vislumbre A luz, a bondade de Deus se manifestando Agora Noemi Ela tem forças para exaltar Deus Ela não perdeu convicção sobre Deus lá atrás Mas ela não consegue olhar Para a vida com alegria Entende? Às vezes você tem convicção Eu tenho convicção Nós temos Mas às vezes o sofrimento é tão agudo Que a gente parece que não tem forças para louvar Até que num momento Deus vai um pouco mais E acaba nos envolvendo com a sua graça Com esse edredom maravilhoso Da graça de Deus E aí a gente encontra forças para dizer Não, Deus não se esqueceu Deus não esqueceu E o nosso nome O nome da nossa família É o que ela faz no capítulo 2, versículo 19 Isso não vai O nome da nossa família não vai ser sepultado Não vai ser esquecido Eu pensava que sim Mas não Então ela consegue ver isso Consegue ter esse vislumbre da graça de Deus Agora veja só Agora vamos para o capítulo 3 E vamos ler Que diz assim Disse-lhe Noemi Sua sogra Minha filha Não ei De eu buscar-te Um lar Para que sejas feliz? Ora, pois Não é boaz Na companhia de cujas servas estiveste Um dos nossos parentes? Eis Eis que esta noite Alimpará A cevada na ira Banha-te E unge-te E põe os teus melhores vestidos E desce a ira Porém não dê Não te dês A conhecer ao homem Até que tenha Acabado de comer e beber Quando ele repousar Notarás o lugar Em que se deita Então Chegarás E lhe descobrirás os pés E te deitarás Ele te dirá O que deves fazer Respondeu-lhe Ruth Tudo quanto me disseres Farei Diz a palavra de Deus Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho Ou tenho um plano Eu tenho um sonho É de Martin Luther King Veja só que o capítulo 3 Se você É atento com a leitura Com a sua devocional E com as exposições Que nós estamos fazendo O capítulo 1 E o capítulo 2 Ele tem como que Uma introdução Meio que nos prepara Para desenvolver a narrativa O capítulo 3 Ele é direto ao ponto Ele vai direto ao ponto Sem rodeios O autor inicia falando Do plano elaborado Por Noemi E o plano de Noemi É conduzir Ruth A um marido piedoso Agora que ela tem Algumas informações Ela estava privada De informações Agora ela pensa E repensa E reflete E ela tem o plano E o plano é conduzir Portanto Essa jovem viúva Que ela ama E que é amada por ela A um homem piedoso Um homem crente E que ela vislumbra E já vai traçando o plano Como que contemplando Esse homem Seu plano então Ela está pensando De certo modo No futuro No futuro Porque quem tem plano Está pensando no futuro O plano não é para hoje O plano é criado hoje Elaborado hoje Estratégias Métodos E etc E tal Mas é para depois Que você vai Pensando E como que você vai Delineando Naquilo que possa Acontecer E o que está acontecendo É que está sendo Feita uma revisão Uma revisão De tudo que foi feito Até aqui Os fatos Eles ditaram Meio que ditaram A necessidade De um planejamento As coisas vêm acontecendo Meio com base Na necessidade Com base Na intuição Faz isso Nós precisamos fazer isso Senão a gente morre de fome De repente Entra num campo Encontra com O goel O resgatador E os fatos Então vão Meio que ajudando Na elaboração De um plano Que surge agora Que está sendo Fomentado Dentro da sua alma E finalmente Ela está Ali Compartilhando Com a sua nora Como que vislumbrando E olhando para o futuro Agora veja só Veja como que é importante Esse detalhe De De ter um tempo Para refletir Depois de uma jornada Difícil Ter um tempo Para refletir Para maturar As coisas Que estão acontecendo As verdades Que estão sendo recebidas Para que tenha Uma proposta de vida Para que as coisas Sejam colocadas Diante de Deus Para que ele Contemple aquilo Que a gente está sonhando Que a gente está pensando E quem sabe Ele levante o rosto E consiga Ou consiga não E resolva fazer Porque poder para fazer Ele tem Para nos abençoar E levar aquilo A bom termo E você já ouviu Alguma coisa boa Uma boa notícia Que fez você Ficar reflexivo Aquela coisa boa Que você escutou Aquilo Então trouxe alento Trouxe um refrigério Para você E você ficou reflexivo E é isso Que está acontecendo Com Noemi O que ela ouviu Da resposta Que Ruth Trouxe para ela Onde foi que você Trabalhou hoje mesmo Minha filha Em que campo Você esteve Ah eu estive No campo tal E o dono do campo O senhor lá É Boaz Quando ela Fala Boaz Então aquilo Começa um processo Ela está refletindo Naquilo A colheta Está avançando A colheta Levava cerca De seis semanas Do início ao fim Então você vai perceber Que o capítulo 2 Faz a menção Que a colheta acabou A colheta acabou Mas nesse tempo Ela está no processo A boa notícia Está ali Ela está ruminando aquilo Gente Boaz Eu saí de lá Nem tinha Nem pensei nessas coisas Eu achei que Só tinha solução Lá em Moab Para Ruth Mas na verdade não A solução para Ruth Não é Moab Não é lá em Moab Moab é lugar de morto É lugar de sepultar gente A vida está aqui Aqui que é lugar De reconstruir a vida De ter família De ser feliz Então veja só Como que a boa nova A boa notícia Ela faz com que A gente reflita Fique ruminando E isso dá um novo rum Para a vida da gente Isso é maravilhoso O que foi que Que Ruth falou Para Noemi Ela falou sobre a generosidade Dele Encontrei um camarada Lá no campo O dono do campo Que homem generoso Que cavalheiro Um homem crente Você acredita Noemi Que ele me chamou Para almoçar com ele Ele abriu a marmita A matula lá E nós comemos Grãos tostados Que maravilha Os olhos daquele homem Um homem Ele é diferente E ele pediu Falou que eu podia Ficar ali Até acabar a colheta E qual é o nome do homem É Boaz Boaz Tem gente que tem plano Mas não testa o plano Esse dia eu dei muita risada Com o Carlos E com outras pessoas Que eu contei Estava no shopping Aqui da nossa cidade Aqui pertinho E tinha lá Aqueles espaços Das literaturas Enquanto o Patrícia Foi resolver umas coisas Lá com os meninos Estava com o PG Com o Rafael Com o João E eu fiquei ali Olhando Aí tinha uma literatura 335 histórias Para contar para o seu filho Eu falei Opa, é legal Eu gosto disso Aí fiquei ali Falei Ana É a primeira história Já me encantou Que é uma história Sobre uma comunidade ratazana Dos ratos Onde eles vivem No porão de uma casa Aí de repente Eles ali e tal Sendo amedrontados Espreitados pelo gato Minhal E bicho vem Alguém vai virar Comida de gato aí hoje De repente Teve uma convocação Para uma assembleia Urgente Vamos resolver esse negócio E de repente Na assembleia Alguém levanta a mão E fala Eu tenho uma boa ideia Vamos colocar um sino No pescoço do gato Quando ele Balançar A gente está sabendo Que ele está se aproximando E aí Houve aquela euforia É isso aí É isso aí É isso aí Será que Boaz Tem interesse Tem que testar o plano Vamos testar esse plano aí Então ela está pensando nisso Gente E aqui nesse texto Maravilhoso Que nós temos Dessa informação Que vai fazendo Com que essa mulher Mude Sai do intuitivo Sai do aspecto Da necessidade Para algo Mais nobre Melhor Nós vamos ver Algumas verdades Sobre essa questão Que se relaciona Com o plano A primeira coisa É que Esse plano Ele acontece Por conta da Perspectiva mudada Perspectiva mudada Maravilhoso isso Notar isso No versículo 1 Você olha o texto E diz assim Disse-lhe Noemi Sua sogra Minha filha Não ei De eu buscar Um lar Para que sejas feliz Mudança de perspectiva Mudança de perspectiva O plano Ele nasce O plano Nasce Porque houve uma mudança De perspectiva A colheta acabou A colheta acabou O versículo de número 23 Da conta Que a colheta Acabou Ela ficou ali No 23 Do capítulo 2 Ela ficou ali Mas a colheta acabou Termina Terminou Chegou o fim da colheta E até aqui Nesse momento Ruth Ela foi Para a linha de frente Ela foi trabalhar Ela levantou cedo Todos os dias Da semana Ela foi lá Ela esteve lá Fazendo a colheta Mas e agora O que vai acontecer Com as viúvas? Ah, tinha o amparo A generosidade Do dono da fazenda Tinha a lei Que assegurava Que a viúva Que o pobre Que o estrangeiro Poderia colher Mas acabou a colheta Então nós temos Uma reserva Mas essa reserva Em algum momento Também acaba É assim que a coisa Funciona Você come Você toma café Você almoça Você janta Daqui a pouco A dispensa Vai diminuindo Também O que você tem ali Os insumos Vão diminuindo E isso está acontecendo E veja só Como é que você pode Perceber essa mudança De perspectiva Se você olhar O capítulo 1 Versículo 9 Você olha Para um cenário Para uma situação Para um estado Uma condição de espírito No qual essa mulher estava Quando as meninas Querem ir com ela O texto diz assim Versículo 9 Do capítulo 1 O Senhor vos dê Que sejais felizes Cada uma em casa De seu marido E as beijou Elas porém choraram Em alta voz Mas elas não Voltaram para Moab Disseram não Iremos contigo Mas ela avança E ela vai dizer E ela vai revelar Expressar a sua condição Na qual ela se encontra Ela vai dizer Olha Voltai minhas filhas Versículo 11 Porque irias comigo Tenho eu ainda No vento e filhos Para que vos sejam Por marido E o versículo 12 Avança o 13 E você mostra E o texto mostra Que quando chega No capítulo 3 Você tem essa mudança De perspectiva Por que tem mudança De perspectiva? Por conta Daquilo que ela ouviu A experiência Às vezes machuca Mas o que vai te curar Não é a experiência É a boa notícia É o que o Senhor Jesus é E o que o Senhor Jesus Tem para oferecer É isso que nos cura Das nossas patologias Emocionais É saber que Que em Jesus Nós podemos Projetar um futuro Um futuro glorioso Que não tem nada a ver Com circunstâncias Com coisas Nas quais eu estou Apegado e segurando É em Jesus Querido irmão Porque Boaz É o resgatador E quando ela escuta Que Boaz Agiu com generosidade Dando proteção Então Acende uma chama Dentro do coração dela E nasce Uma perspectiva De futuro Ela não tinha isso Para Para Ruth E nem para sua vida É viver E morrer Mas de repente As coisas Muda a intenção De Noemi Portanto É buscar segurança E descanso Um lar Para você casar de novo Para você ser feliz Porque isso tem a ver Também com ela Com as coisas Que podem acontecer com ela Um lar Para você ser feliz Ah Aqui tem uma aspiração E necessidade Aspiração e necessidade Desejos da alma E também atrelado A necessidade Com duas coisas Que nos acompanham Que estão bem presentes Na vida de todo ser humano Proteção E descanso São coisas que a gente quer Quem é que não quer Proteção? Quem é que não quer Segurança? Quem é que não quer Saber que vai dormir bem E ninguém vai Invadir sua casa Que os portões vão resistir Que as trancas são boas Que o alarme que você tem É bom Que a rede elétrica É bom Você quer proteção Você quer ser protegido E você quer também Descanso Nós nos empenhamos Para encontrá-los Para desfrutar Dessas coisas De proteção E descanso São aspirações De necessidades reais De todo ser humano As crianças têm Os adolescentes têm Os moços e moças têm Os casais têm Os anciãos têm Todos nós temos Tem um grito aqui Dentro de nós Falando assim Eu quero proteção Eu quero segurança Eu preciso descansar Não é assim que a gente faz Tem dia que não dá vontade De ficar só na rede de balanço E pedir a gatona lá Só para dar aquele empurrãozinho Levinho Devagar Mulher E aquela coisa vai ninando A gente quer descansar Aquela sonequinha Depois do almoço No sofá Bota os pés para o alto Trinta minutos Não é uma beleza Trinta minutos Dizem que tem empresa Que até faz isso aí hoje Propicia aos funcionários Trinta minutos De soneca Depois do almoço Eu sei que no norte Porque viajei um tempo Para o norte Há lugares Regiões no norte Que depois de meio dia Não conte com os comércios Eles não vão abrir Tudo fechado Descansar Segurança Proteção E você começa a poupar Você começa a guardar dinheiro E você fala assim Não, eu preciso Asegurar Proteger meu futuro O futuro da minha família Dos meus filhos E disso, daquilo, aquilo Outro Nós queremos essas coisas E o que que Noemi escutou, irmãos? Ela escutou de Ruth falando assim Boaz deu isso para mim Essas semanas que eu passei lá Ele me deu segurança Proteção E me deu também Descanso Eu pude parar Eu pude comer Não foi só trabalho, não Teve uma hora que ele chamou Para me comer com ele O Goel Resgatador Do hebraico Goel Boaz Mas sabe o que acontece? Boaz é só uma placa Mostrando para alguém Que é maior do que ele Boaz é só uma placa Dizendo Você até experimenta Um pouco de descanso aqui De segurança Mas aquele que é Maior do que Boaz Para quem Boaz Aponta O Senhor Jesus O resgatador maior Ele é quem oferece Segurança Plena e total E cabal E descanso Não só para o físico Mas para a alma Para o coração Desassossegado Para o coração Inquieto Para o coração Teimoso Você só encontra No Senhor Jesus Maravilhoso Maravilhoso Mudança de perspectiva Mudança de perspectiva Sabe o que o sonho Lhe disse a sogra Onde colheste hoje Onde trabalhaste Bendito seja Aquele que te acolheu Favoravelmente E Ruth contou A sua sogra Onde havia trabalhado E disse O nome do Senhor Em cujo campo Trabalhei É Boaz Quando diz Olha o versículo 20 Então Noemi Diz A sua Nora Bendito seja Ele Do Senhor Que ainda Não Tem deixado A sua Benevolência Nem para Com os vivos Nem para Com os mortos E disse Lhe mais Noemi Este homem É nosso parente Chegado Um Dentre os nossos Resgatadores Você precisa entender A trajetória Que ela vem Caminhando O plano nasce De uma boa notícia A esperança É renovada Com a boa notícia Uma boa notícia A notícia Que transcende A notícia Que tem a ver Com o Senhor Jesus Noemi recebeu Uma informação Preciosa E portanto Essa informação Preciosa Irmãos A boa notícia Do Senhor De quem é o Senhor De quem é o resgatador Tira a pessoa Da estagnação E leva a pessoa Para a ação O evangelho Nunca deixa A pessoa estagnada Religião Ociosa Não é Cristianismo Cristianismo É a É a É a É a É a verdade Que faz com que As pessoas Quando alcançadas Pelo evangelho Elas entram Em movimento A ação Chega de estagnação Chega de ficar Ó céus Não lembrei O nome do personagem Que o pastor Robsita Ó vida Ó céus Né Essa coisa toda Gente E hoje A sociedade Está cheia Desse vitimismo Né Ah Ah Se eu tivesse Tido a oportunidade Ah Isso Aquilo E se meu pai E se minha mãe Não sei o que Esse negócio do vitimismo De repente O evangelho Chega e fala assim Não é Sobre você Não é sobre seu pai É sobre alguém Que pode fazer Revolução na sua vida E gerar esperança No seu coração Querido Irmão Esperança Renovada De uma mulher De uma pessoa Que estava amarga Abatida Uma pessoa Que queria ficar Na escuridão do quarto Com porta trancada Não quero papo Não quero sair Não quero ver A luz do sol Não me chama de Noemi Meu nome é Mara Acabou esse negócio Essa etapa De quem eu fui Já não sou mais Esquece isso Como se a identidade Ficasse perdida Diante dos escombros Do sofrimento Gente Isso é terrível Irmãos Pessoas amargas Pessoas amarguradas Geralmente Ficam estagnadas Pessoas rancorosas Geralmente São pessoas estagnadas Não avançam Em etapa nenhuma Da vida Ficam estagnadas A amargura Ela pode Paralisar as pessoas Pode paralisar as pessoas As pessoas Que se sentem Vítimas Raramente Fazem planos Diz Disse John Pipe Esse espírito De vitimismo Atrofia Atrofia Botando a culpa Nisso A culpa naquilo A culpa no outro Aconteceu comigo Você viu aí Começa a ter pena De si mesmo Se achar Que é o centro Do universo Que você é mais importante Do que tudo Isso Isso mobiliza a pessoa Mas de repente A esperança é renovada A esperança renovada Faz com que as pessoas Vejam o cenário Com outros olhos O futuro Com otimismo Eu não estou falando De esperança Que é gerada Por conta da economia Do país Por conta do governo Que está Que está Em vigência Não é disso que eu estou falando Não pelo amor de Deus Eu estou falando De algo que é derramado Que é gerado Pelo Espírito Santo Pela ministração Do evangelho Do Senhor Jesus Que você se despreende Dessas coisas aqui de baixo Para perceber Que tem coisas Maiores Mais nobres Excelentes Eternas Duráveis Duráveis A esperança Faz a gente Olhar para o futuro Com otimismo Mas não é uma coisa Poeril não Somente pessoas Com esperança Diz John Piper Famílias com esperança Igrejas esperançosas Fazem planos E estratégias Somente As igrejas Que tem esperança De ver as coisas Acontecerem De servir mais E melhor com excelência São igrejas que projetam A liderança conversa A gente avalia A gente fala Isso aqui está bom Mas pode ser melhor Isso aqui está ruim A gente tem que rever isso aqui Como é que a gente faz Como é que a gente muda Por quê? Porque a gente tem esperança Por que a gente sabe Porque nós sabemos Que o controle Efetivamente Da história da nossa igreja Da história da nossa família A sua história A história do nosso país Está em outras mãos Nas mãos daquele Que está governando Num alto e sublime trono É isso Depois de muito tempo Dez anos Noemi volta de Moab E o que é que ela volta? Como é que ela volta? Com pessimismo Não tem jeito Não vai dar certo Eu estou velha Se vocês quiserem Me seguir Olha Fiquem sabendo Ela está Com a mente turva Os olhos Ofuscados Embaçados Seu olhar Estava fixado Em circunstâncias Quando você Coloca os seus olhos Em circunstâncias Você perde A capacidade De olhar E de perceber Quem está no governo Aí a gente Começa a pensar Que depende de mim Que depende de você Que depende disso Que depende daquilo Mas a esperança Renovada Não Está lá Jeremias Vivenciando O seu abatimento Os escombros De Jerusalém Do templo O templo saqueado Aquelas coisas todas Nabucodonosor Devastou A cidade de Jerusalém Disciplinou o povo Matou gente Levou gente cativa E de repente Jeremias está morrendo Está morrendo Existencialmente Ele está morrendo Ele está definhando Ele está definhando De repente ele fala assim Quero trazer a memória O que me pode dar esperança As misericórdias do Senhor São a causa De não sermos consumidos Porque as suas misericórdias Não tem fim Renovam-se A cada manhã Grande é a tua fidelidade A minha porção é o Senhor Diz a minha alma Portanto eu esperarei nele Deus é a minha salvação Ele está encharcando A alma dele De esperança Renovando a esperança Porque ele está atrofiando Ele está morrendo Existencialmente Ele não consegue ver saída Mas de repente Ele para de olhar Para as circunstâncias E olha E projeta A sua vida Num futuro Que está nas mãos de Deus Nosso futuro Está nas mãos do Senhor Ele já venceu Ele é o campeão Ele só está Nos aguardando Para cruzarmos A faixa de chegada E Ele nos presentear Porque é Ele Quem garantiu A nossa vitória É o Senhor Jesus E agora Você nota que Noemi tem esse Renovar Do seu coração Da sua alma Porque Ruth Contou para ela Sobre uma pessoa E agora Ela pode dizer Eu tenho Expectativa É o que ela está fazendo O versículo 2 Nós olhamos para o capítulo 2 Versículo 19 e 20 O que aconteceu Que está fazendo Esse rebuliço Dentro do coração dela E o capítulo 3 Versículo 2 É esse projetar De mente renovada De esperança renovada Ora Pois Não é Boaz Na companhia De cujas servas Estivesse Um dos nossos parentes Esperança Eu não pensava Eu não tinha pensado Nisso não Ruth Eu pensei Inclusive Quando eu aconselhei Que você voltasse Para Moab Eu pensei Que a sua Condição De ser feliz De voltar A construir Uma família Um lar Estava em voltar Para Moab Mas agora Não Agora a minha esperança Me projeta Ele é o resgatador Ele é um dos nossos parentes Ele tem a prerrogativa Legal De redimir As nossas propriedades Porque o escritor De Ruth Ele faz o cruzamento De duas leis A lei do resgate Da propriedade O pobre perdeu A sua propriedade Então alguém Ia lá Se apropriava daquilo E o resgatador Vinha e resgatava De novo Aquela propriedade Mas também A lei do levirato Que vai acontecer Lá na frente De suscitar descendência Para aquele que tinha morrido Para que o nome Não fosse sepultado Deus está articulando tudo E a esperança Está em chamas Ela que esteve Debaixo dos escombros Do sofrimento Dos entulhos Dos cascalhos Daquilo que foi visto Que foi vivenciado Agora Ela brota de novo Com aquela vivacidade Esperança Esperança Queridos irmãos Irmãs Você não tem que ter medo Você tem que ter confiança Você tem que ter confiança Agora me permita dizer Mais uma coisa Sobre esse detalhe Da esperança Você sabe o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui É que o É o conhecimento Da escritura É que faz Que a esperança Seja renovada Eu explico O que eu quero dizer com isso Quando o Ruth Volta e fala assim Eu trabalhei no campo De um senhor E o nome dele é Boaz E ela lembra Que ele é um parente Para onde a mente dela volta? Para o que a escritura ensina Não tem renovação De esperança Sem escritura não Não tem essa De ficar lendo livro De autoajuda não Não tem essa De ficar buscando Conselho em coach não Em psicólogo não Entendeu? Tem que voltar para a escritura O que a escritura Diz sobre isso? Qual o conselho da escritura? Porque quando diz Que é Boaz Ela faz as conexões Escritura O que a Bíblia diz? O que Moisés registrou? E ela lembra então Que ele é o resgatador Que ele pode Então que ele tem Essa condição legal De fazer com que elas De fazer com que elas saiam Dessa situação caótica De miséria De pobreza E experimente Um outro Uma outra situação Queridos Se nós desprezarmos As escrituras Se nós pararmos De abrir escritura Isso aqui se torna Qualquer outro encontro Mas nada a ver Com igreja e cristianismo histórico Escritura Nós somos alimentados Pela escritura Se você despreza a escritura Se você despreza A exposição da escritura Se você não lê a escritura Se você não tem Um tempo a sós com Deus Se você não gosta De ouvir mensagem bíblica Você vai ficar atrofiado Você vai morrer Amargo Você vai definhar Quando ela escuta Ela faz a conexão É a escritura É a lei O que a lei ensina Sobre isso? O que a lei ensina Sobre isso? Então a esperança Está acesa de novo O que você faz Quando você está abatido Para você ter A esperança revitalizada? Você fica se queixando Murmurando Ah, Deus se esqueceu de mim Ou você volta Ao texto santo Volta ao texto santo Deixe A escritura Falar com você Deixe o Senhor Deus Falar com você Em alto e bom som Revigorando O seu ânimo Tudo quanto outrora Foi escrito Para o nosso ensino Foi escrito Afim de que Pela paciência E pela consolação Das escrituras Tenhamos esperança Romanos capítulo 15 Versículo 4 Tudo Tudo que foi escrito Foi ensino Para o nosso escrito Informar-nos Corrigir-nos Mas também Para gerar Um espírito De paciência Porque a gente Pede Na impaciência E para gerar Consolo E fazer com que você Não perca a esperança Aí você faz o corte Você não vai visitar Você não gosta De ler o livro De Ruth Você não gosta De ler O Pentateuco Ah, você quando vai Ler Levítico Você acha Marçante Porque aquele monte De leis Pecado A oferta Para o pecado Da ignorância E isso E daquilo Outro Você fala Cara, o que é isso Aqui Não, mas E quando você Ler lá O capítulo 17 Falando Do bode Do sacerdote Que pega no chifro Do bode Como que Simbolicamente Falando assim Estou transferindo Para ele Para o substituto As culpas Aí você lembra De quem? Daquele para quem João Batista Diz Eis o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo O seu pecado Está te esmagando Mas você não vai Na escritura Para ver o que Deus Diz Qual a promessa Que Deus tem Para o Espírito Santo Gerar ânimo E esperança De novo No seu coração Para você Avançar e crescer E ter uma vida Cristã Vitoriosa Aí você fica Esse pigmel Raquítico Pequeno Não fica com Esse corpo Esbelto Nós vimos Nós vimos Já duas verdades A terceira Verdade Estratégia Planejada Tem que ter Plano Tem que ter Estratégia Como é que a gente faz Tem que ter E cara Claro irmãos Hoje nós não vamos Dar as respostas Que você tem As perguntas Que você tem Eu sei que o seu coração Curioso está E agora Onde vai dar Onde vai dar Onde o texto deu Você fica aí Com a sua fantasia Essa mente Fantasiosa sua É só olhar As linhas do texto E deixar o Espírito Santo Ministrar o seu coração Para com essa mente Ocidental De imaginar coisas Deixa só o fluxo Do texto Mas tem aqui Uns conselhos Que deixa a gente Então olha aí Versículo final Do versículo 2 Eis que esta noite Alimpará a cevada Na eira Ter plano Tem que estudar Como é que vai fazer O que está acontecendo É não A eira Olha o lugar E tal Ela está antenada Está situada Não é? Concorda comigo? Ela está situada No ambiente Não fecha os olhos Agora olha só Banha-te Unge-te Põe os teus Melhores vestidos E desce a eira Porém não te Desaconhecer ao homem Até que tenha acabado De comer e beber Quando ele repousar Notarás o lugar Em que se deita Então chegarás E lhe descobrirás Os pés E te deitarás E ele te dirá O que deves Fazer Estratégia planejada O plano para ser bom Tem que criar Estratégia Noemi percebe Que Boaz É um partido Em potencial Ela conhece a lei Ela sabe Desses laços De parentescos Então ela conhece E agora ela percebe Ela fala Ele é Um Um indivíduo Em potencial Para ser o marido De Ruth Não está aqui Mas eu penso assim Gente Deus reservou Aquele homem Para Ruth Sabe quando Deus Reserva E você fala assim Só pode ser de Deus Um negócio desse Não sei porque Hein Agora Plano estranho Que plano estranho Não é não Para a gente Para a nossa mente ocidental O que você acha do plano O que você acha Você acha também Que é estranho Eu A princípio Eu acho muito estranho O que é isso Minha mente pecaminosa Tenta viajar E eu tento refreá-la Espera aí Não Calma Vamos ver o fluxo Vamos tentar olhar Para as questões culturais Ver se eu Pega alguma coisa Ali e aqui Mas a semana que vem Ou em tempo oportuno Quando a gente voltar Nós vamos ver Como é precioso Isso aqui Mas o fato é Que até Paulo instruindo a Timóteo O jovem pastor Timóteo Lá da igreja De Éfeso Ele dá instruções Para as mulheres De como que elas Devem instruir As mais jovens E Aqui você vê Uma mulher experimentada Dando instruções E dentro As instruções O plano é estranho Porque ela fala assim Minha filha Tem que se perfumar Cuide-se Da aparência física Hein E deita aos pés De um homem Do homem É muito estranho A gente olha assim Fica Gente que coisa Nós não conseguimos Captar os detalhes culturais Eu não tenho todas as respostas Que você está Aí E também O escritor Não estava nem preocupado Com isso Claro que as pessoas Que receberam No primeiro momento Elas sabiam Com precisão O que estava acontecendo O certo é Que É alguma coisa Relacionada Com pedido de casamento E depois Nós vamos ver isso É estranho também Porque é a mulher Que toma iniciativa Poderia receber um não Mas isso a gente vê depois Agora a instrução A estratégia Que nós vemos aqui Dessa mulher mais madura Dando instruções Banha-te Unge-te Põe os teus melhores vestidos Mulheres e mulheres Da minha idade Ou Da minha idade para cima Talvez Quem usou pomada Minâncora? Pomada Minâncora É mil e uma utilidade Mas eu me lembro Que na minha região Às vezes as mulheres Levantavam o braço Assim Tava aquele negócio Grudento Branco E o menino Ficava assim E às vezes Naquele contexto Irmãos Não tinha acontecido Uma depilação adequada Às vezes estava misturado Assim A gente é criança Eu tenho essas imagens Eu falo Gente que coisa Mas hoje Você não usa Pomada Minâncora Hoje tem desodorante 48 horas Sei lá Algumas coisas assim Que não mancha A sua brusa Hein mulher? Hein? Suave Sem cheiro nenhum Não mancha A sua pele Você pesquisa O certo é Que Noemi Ela Ela está antenada Mas sabe O que está acontecendo aqui? Elas estão vindo De que contexto Irmãos? Contexto de Luto Contexto de luto E uma dica Que ela está deixando Que ela está dando Para Ruth É o seguinte Olha Precisa romper Com esse passado De luto Chega de ficar No luto Usando essa mesma roupa Todo dia Toda semana O que tinha a ver Com a questão cultural Ela está enlutada Ela está indo Para a lavoura Mas ela está ali E tem aquelas coisas Da lavoura E tal Essa coisa toda Então esse cuidado Adequado Ela não está sinalizando Só que Noemi está no processo De cura De esperança renovada De um novo olhar Para a vida Aí ela olha e fala Assim Não Como é que Como é que rompe? Como é que sinaliza Que está preparada Para Para novas núpcias? Como é que sinaliza? Mudando as vestimentas Tomando banho Se perfumando Use o melhor Porque Já que vamos Entrar nesse corredor Entendendo que Esse homem é Um personagem Alto potencial Para o casamento Para ser o nosso resgatador Aquele que Deus vai usar Para reverter Nossa situação Nós precisamos Romper com esse passado Tem gente que tem planos Mas não quer romper Com o passado Quer viver na mesmice Do mesmo jeito O mesmo costume As mesmas práticas Os mesmos hábitos Não dá Nós estamos falando De uma questão Que envolve aqui A estética Mas vai para além disso Quer namorar Mas não se cuida Você já viu aquelas meninas Que você olha na igreja assim A gente é pastor Você fala Gente, menina É uma princesa Essa menina Como é que os meninos Não estão vendo? Mas aí ela não se cuida Ela Entende? Não é que está mal cheirosa Mas ela não Aí quando a gente vai Na cerimônia de casamento Que ela Botou uma beca legal A gente fala Uau Hoje os meninos vão ver Porque poxa Não é possível Mas é cara Mas também tem os meninos Também né Tem os meninos também Que às vezes deixa muito A desejar né Pelo amor de Deus Tem que romper Uma etapa da vida E avançar Chega de luto Chega de desespero Chega de roupas De roupas escuras Chega disso Chega disso Banho Banho Perfume E vestido E preste atenção Tem uma atitude Tem uma postura Agora Gera um suspense Não gera um suspense Porque parece que é uma Conotação Com a sexualidade Com o clima de sexualidade Com uma noite Uma aventura da noite Né O que será que Boaz Vai dizer O que que ele dirá Pra Ruth A gente fica pensando O que que é isso Quando chega no versículo 2 Quando diz assim Eis que esta noite Não, versículo 2 não Quando diz assim Versículo 4 E ele te dirá O que deves fazer A gente Fica meio que Distante da questão cultural Como é que ele reage Como é que ele reage Se bem que mais tarde Nós vamos ver que Ela disse que vai obedecer Mas tem uma hora Que ela quebra o protocolo Porque ela também Ela é regida por valores Então ela Ela já diz logo Né Que ela não está ali Por conta de sexo Você pode casar comigo Mais ou menos assim Depois a gente vai ver isso Mas Tem um suspense A situação parece Conduzir Tudo para um cenário De relação sexual Mas Só parece Só aparece Sabe por quê? Porque o desfecho Nós vamos ver É surpreendente Tudo aponta Em outra direção A nossa mente ocidental Né É secularizada Atacada Pelo pecado E pelas coisas Que nós Nós olhamos Como que é Que se começa o namoro Como é que isso Vai caminhando Para desaguar em casamento Só que as atitudes aqui Nós vamos ver depois Que elas apontam Para a pureza Para a ética Para a santidade Aponta para um homem Que vai dizer o seguinte Minha filha Eu não estou em busca de sexo Estou em busca de casamento Minha filha Não estou em busca de uma aventura Estou em busca de compromisso Menina Se o rapaz Está se aproximando Se ele não tem Essa perspectiva Está na hora de Corta o cordão umbilical E não avança Não crie raízes Mas Ruth também Ela está nessa mesma pegada Ela fala Você pode casar comigo Sabia? É outra direção A gente espera uma coisa Por conta da nossa mente Mas o texto está apontando Para outra direção E a gente fecha aqui Mais uma lição O altruísmo declarado Finalzinho do versículo 5 Diz assim Respondeu-lhe Ruth Tudo quanto me disseres Farei Tudo quanto me disseres Farei Noemi e Ruth Elas não são mulheres teóricas Teoria Vamos praticar isso Vamos Vamos levar isso A bom termo Vamos colocar isso Sabe por quê? Porque o plano Exige altruísmo Abnegação Porque de repente Diante Dessa proposta Dessas informações De repente Ruth pudesse dizer assim Ô sogra Eu amo tanto a senhora Mas eu não estou disposta A fazer isso não Esse negócio aí Está muito estranho O que é isso? Eu não sei Como é que é aqui em Israel Mas lá em Moab Era de outro jeito Não sei Mas o fato é Que Noemi diz O que fazer O que não fazer Fique atento Fique atento Observe Se prepare Adote uma postura Uma postura discreta Assuma a descrição Não dê alardes Não dê as vistas Fique atenta E Ruth Acolhe os conselhos Todo esse conjunto De conselhos De verdades De instruções Que são fornecidas Pela sogra E ela então Está disposta A fazer isso Por pressão Não De livre e espontânea vontade Eu vou obedecer Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso A obediência Obediência Não é uma coisa cega não Às vezes Para você é difícil Pesado Sabe por quê? Porque você Está querendo obedecer Desprovido de informação É a informação É a informação Do evangelho Que dá leveza Para a gente obedecer Você sabe Por que você está fazendo A obediência É resultado Desse coração Com disposição Para fazer O que é preciso fazer Eu pergunto a você O evangelho Do Senhor Jesus Que já chegou Para você Que já te informou Que você Intelectualmente Está bem instruído Tem levado você A obedecer A você chegar ao final E falar assim Eu vou fazer Ou você Quando escuta Um sermão Outro sermão No final Você fala assim Opa Hoje eu saí Com mais Um volume De informação E o que isso Tem a ver Com a semana? O que isso altera Na semana? É só para te informar Só para te deixar Você intelectualmente Bem informado De teologia De doutrina De história bíblica De exegese De hermenêutica Disso daquilo aquilo outro De história da igreja De história do povo de Deus Isso não serve para nada Se você Não fala assim Eu vou obedecer A disposição Do meu coração Para obedecer Eu vou fazer Ela está fazendo Porque para executar O plano É preciso ter Esse espírito De altruísmo De abnegação De dedicação Para obedecer É preciso Se colocar à disposição Para executar O que é preciso Executar Agora sabe o que me impressiona? Porque o texto Está concentrado No diálogo No diálogo Esse capítulo 3 Ele tem 3 diálogos Esse é o primeiro Depois nós vamos ver Mais dois outros É que no diálogo Não tem uma concentração Em Boaz Mas é feito Menção de Boaz Sabe por quê? Porque Boaz Reúne Qualidades Que nós já falamos Ele Ele é um homem Experimentado Ele sabe o que quer Ele é um homem Ajuizado Ele cuida do patrimônio Não é esbanjador Não é Não joga fora Não desperdiça E ele vai estar lá Ele vai estar lá Naquele lugar Ele tem as pessoas Que trabalham para ele Mas ele acompanha de perto É triste Quando uma mulher Resolve se aproximar E depois evolui Para o casamento E você descobre Que o cara É um mau caráter Que é preguiçoso Que não vai à luta Aí você fala Eu não sabia Claro que você sabia Sinais são dados Sinais são dados É só observar Só observar Mas tem que terminar Tem que terminar Eu quero considerar Três coisas aqui Rápido A primeira coisa É a seguinte Olha Antes A condição de Noemi Era de uma mulher Deprimida Mulher deprimida Amarga Antes Noemi pensou A realização A consumação Da possibilidade A constituição de família Para Ruth Está em Moab Porque ela não conseguia Olhar para o futuro Sabe Está atrofiada Numa concha Aprisionada Só que agora Ela percebe o seguinte Esse Esse vento Da providência Não, não é voltar Para trás não É ir para adiante Agora ela percebe Que a mão de Deus Está para além Dessas questões geográficas Não, é para cá É no meio do povo de Deus É aqui que Deus Vai nos abençoar É aqui que Deus Vai propiciar O resgatador Para a nossa vida É aqui Nada de voltar Nada de voltar Então Em segundo lugar A mudança De perspectiva Queridos O que o evangelho É capaz de fazer Lá no porão Do coração De um ser humano Que coisa extraordinária O evangelho Se você está escutando Se você está escutando Sobre o Senhor Jesus Se você está entendendo Quem é o Senhor Jesus A paixão e o amor Do Senhor Jesus Por pessoas Por pessoas indignas Se isso faz sentido Isso revoluciona A sua vida Definitivamente Dentro de você Sua visão de mundo Será totalmente alterada Totalmente alterada Você não terá mais Fobias Das condições sociais Você olhará Para um futuro Certo, seguro No Senhor Deus E terceiro Uma família Que estava prestes A ser extinta Elimeleque morreu Malonque e Leão morreram E Ruth está envelhecida E ela pensa A gente vai morrer também E ela está pensando Que vai acabar A vida de Noemi A vida de Ruth A vida dos seus familiares Tudo vai ser extinto De repente Todavia Sujo goel O Boás O resgatador Talvez você Vê nessa noite E você Olhe assim De uma perspectiva Dentro dessa esfera Temporal Efêmera Angustiante Amedrontadora E você fala É o fim Eu não sei o que fazer Eu quero te dizer Que o Senhor Jesus Chega e muda Sua história Que o Senhor Jesus Chega e altera Sua condição Que o Senhor Jesus Chega E onde estava Imperando a morte A escravidão O Senhor Jesus Gera a vida E o Senhor Jesus Liberta do pecado E nos coloca Em liberdade Para andar na presença dele Em novidade de vida O Senhor Jesus Faz isso E que ele Te dê Nova condição Nova perspectiva De vida Para a glória dele Quero convidar você A ficar em pé Está mesmo심 O Senhor Jesus Vai briga por baixo